E aí galera, bem-vindo a mais um Rock Minutos, eu sou o Jonas Cogé e solta a vinheta! E aí galera, estou aqui hoje para soltar notícias do Rock Roll, do Rock Roll, do Rock Roll. E antes de soltar notícias, eu queria mostrar para vocês o que está rolando aí em cima no Soul Track, no programa. Essa banda aqui, do Andegraud aqui de Recife, sob efeito, toda a história, muito massa. Vou mostrar aqui, um projeto bem independente mesmo, mas bastante interessante, as músicas e tal. Então fica aí a dica da Leste, para você curtir e se inscrever também no canal aí do estúdio aqui, ó. Esse blusinho aqui, está com os parceiros aí. Mete bronca aí nos caras, os caras são bons, os caras têm muita música e é muito massa. Vamos lá, falando de notícias do Rock, né, surgiu, surgiu, né, dia 1 de agosto no Twitter, do filho do David Bowie, o Duca Jones, né, o cineasta que fez o filme do Warcraft, né, aquele funetinho assim, ó, o Rock com os dentes e tal, lá, um filme que ficou mais ou menos. Mas ele disse em seu Twitter que o neto de David Bowie nasceu, né. Stanton David Jones, nascido no dia 10 de julho de 2016, exatamente seis meses da morte do avô. Infelizmente o avô não conseguiu ver o neto, mas fica aí nossas esperanças para o Steve David Jones ser um roqueiro massa, igual a David Bowie. Segunda notícia também é que Jack White tornou-se ontem, no domingo, para ser exato, o primeiro, a primeira pessoa a incentivar, a primeira pessoa a colocar um disco de vinil tocando no espaço. Ele falou o David Bowie aí, ó, espaço e tal. Porque vocês conhecem o Jack White, aquele do Outstripe, que tem aquela, a irmã dele a bater isso assim, ó, que fica lá. Já lembrou aí? Tipo, ele foi, ele, não foi só ele, né, claro, né, ele com um grupo de cientistas da NASA, né, fez uma, um, tipo, uma coisa bem, bem fechada, bem estruturada assim, para o disco de ouro lá ficar lá dentro e tocar lá no espaço, né, passar a fronteira entre o, a penumbra do, a da atmosfera, o limite da atmosfera, né, e o espaço aberto, né, então ela ficou lá tocando o, o A Glorious Down, né, que é um, uma poesia de Carl Sagan, que a galera fez um remix aí, ficou bem bacana o remix, vou botar aí na descrição, quem, quem não conhece Carl Sagan, é um cientista astrônomo muito importante, muito visionário, muito inteligente, ela tinha uma visão muito para frente, e, bicho, muito massa, né, muito interessante, ele fez isso, é, assim, é, e propondo o lançamento do Icarus Craft, né, que é um disco, não só com a, com Glorious Down, mas com outros, outras músicas também, veja aí, vou botar tudo no link na descrição, também vou botar na descrição o lançamento do, do, não sei se tá passando aqui agora, o lançamento, ou a foto do lançamento da, 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 do projeto, né, que fez o disco tocar, Carl Sagan, é, junto com o cientista da NASA, já tinha, é, lançado a Voyage, né, com o disco de ouro, né, aí já, aí já falou isso no Hopping, no espaço, como o Hopping chegou no espaço, tá aí na, o Carl aí, ó, abriu, já falei aí, né, Jack White se tornou a primeira pessoa a colocar o, o disco de vinil, no, a tocar no espaço, porque o disco de vinil já foi pro espaço com a Voyage, e agora foi com a, com a, Icarus Craft, né, pra lançar o, Glorious Down, uma homenagem a Carl Sagan, e, o, o novo neto, de, 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 né, o amado, o futuro amado, da gente, né, dos roqueiros aqui, o, Stanton, David Jones, então, um abraço pra todos, Viva o roque, muito, carinho, muito afeto, muita felicidade, o vídeo do, do Supercom, vai ser lançado agora, quinta-feira, e fica aí, abraço pra todos, valeu, saúde, sucesso, felicidade, paz pra todos, Vim, porque você é meu, vento e você é meu,風, vento e você é meu, 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 madeo pra oferecer, vainis nessa mão, eu vim com você. A CIDADE NO BRASIL